Fala galera, beleza? Seja bem no mais um vídeo Pessoal, vim avisar vocês que tem mais 10 limitados de esse gratuito pra vocês poderem ganhar Galera, o formato desse vídeo vai ser diferente É um formato que eu quero só testar Se vocês querem que eu continue gravando nesse formato Deixa o like aí Galera, bora tentar alcançar mil likes Eu sei que é muito like Mas isso é pra mim ver se vocês querem, tá bom pessoal aí? Porque se vocês quiserem muito, né galera aí? Esses mil likes vai ser pouco, tá bom pessoal? Desse formato eu consigo gravar muito mais vídeo Muito mais limited E muito mais rápido pra avisar vocês E vocês vão poder ganhar muito mais itens Do que o formato anterior que eu gravava 5 limiteds Demorava 1 hora mais ou menos pra poder aprender como ganhar os itens Pra gravar pra vocês E aí demorava muito pra sair no canal Nesse formato galera, eu demoro pouquíssimos minutos galera E eu consigo gravar muito mais itens pra vocês Muito mais vídeo por dia Então, é um formato de teste Se vocês querem que eu continue gravando nesse formato Deixa o like aí Comenta pra mim saber Que é muito importante, tá bom pessoal? Então, o item número 1 galera É este item aqui Tem, né galera 20 mil cópias esse item, né? O item número 2 é esse daqui Tem, né galera 8 mil cópias E você ganha, né galera Esses dois itens nesse mapa Tá bom? Dentro do mapa galera Tem, né galera Explicando como você ganha Tá bom? Tem lá, né galera Praquinha Mostrando tudo que você precisa fazer É muito simples, tá bom pessoal? O item número 3 galera É este item aqui Tem 2 mil cópias E você ganha neste mapa aqui, tá bom? O item número 4 galera É este item Tem 5 mil cópias E você ganha neste mapa O item número 5 É este daqui Tem 5 mil cópias E você ganha neste mapa O item número 6 É este daqui Tem 1.500 cópias Você ganha, né galera Nesse mapa Você já pode fazer a missão Mas pra ganhar o item Vai desbloquear Só as 15 horas do horário de Brasília Tá bom pessoal? O item número 7 É este daqui Tem 1.500 cópias Você ganha neste mapa O item número 8, né galera Tem, né galera 2 mil cópias E você ganha neste mapa O item número 9 É este daqui Tem 6 mil cópias E você ganha neste mapa aqui O item número 10 É este daqui Tem 20 mil cópias E você ganha neste mapa Galera Este é o formato Que eu quero gravar Pra vocês Dessa maneira Eu consigo gravar Muito mais vídeos Muito mais limited E muito mais rápido Pra vocês Vocês conseguem, né galera Saber que tem mais limited Vocês vão poder ganhar Muito mais limited Tá bom pessoal? Lembrando É só um formato É só um teste Então Pra mim saber Se vocês querem Que eu continue gravando Desse jeito Deixa o like aí Se tiver mil likes Ou perto de mil likes Galera Eu continuo gravando Nesse formato Tá bom? Então é isso galera Esse foi o vídeo Mas se vê até no próximo vídeo